Música Como é o teu nome? É Vanessa Satsang Qual é o povoado? Qual é o meu retiro? Em Garoba Tu já fizeste quantos carrinhos desses? Esse é o primeiro E já fez mais alguma coisa fora ele? Fiz, fiz esse sãozinho aí E você aprendeu a fazer isso aonde? Eu aprendi, eu mesmo aprendi sozinho Fui mexendo, tocando uma coisa Música Sabe que eu ando só você Fala na minha Esquece de brincar E aí E aí Obrigado.